Isto é Kitsi em Viaje. Não perca nenhum episódio com a mais charmosa e gostosa dragopin chilena Krishna Meneghel nos seus turnéis pelo mundo. Faça uma caminhada cheia de risos, cultura e tá claro, cheio de glitter. Assista ela no YouTube selecionando legendas na língua que você quiser. E não perca nenhum episódio de Kitsi em Viaje. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi, gente! Bom dia! Bom dia, galera! Bom dia! Bom dia, um beijo no coração de todos vocês que vão participar do nosso parque. Você que tá em casa, muito obrigada pela companhia. Legal, né? A gente espera a semana toda pra chegar o final de semana. Quando chega o final de semana, a gente procura o melhor pra gente. Obrigada por você estar com a gente aqui, ok? O futuro está aqui no nosso programa. Muita energia, muita alegria gostosa, muita música, muita brincadeira pra vocês. Muitas poucas pessoas sabem que hoje se comemora o Dia Mundial da Alimentação. Eu gostaria de ver nesse dia imagens pela TV mostrando crianças no mundo todo com saúde, rosto corado, barriguinha cheia e, claro, um sorriso no rosto. Hoje é um sonho, mas com certeza não é impossível, né? Pro futuro, não. Enquanto o futuro não chega, tem muita coisa que a gente pode fazer pra ajudar o sonho se realizar. Vamos lá, vamos pensar nas coisas. Como, por exemplo, agradecer pela comida gostosa que a gente tem todos os dias, não é? Não deixar a comida no prato que vai acabar no lixo, não é? Dividir o alimento que se tem com quem não tem, não é? Oferecer alimento, comidinha, papá, quem você sabe que está com fome, não é? E o mais importante, estudar, crescer e se tornar um adulto que se importa com os outros seres humanos, certo? Eu sabia que você ia dizer sim. Afinal de contas, o futuro está aqui. Bom dia, Brasil! Brasil! E o mais importante, hein? Lá, lê, 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 gante bem, pode lá, lá, lê, lê Bonito, agora as mãos para cima Isso, agora pro lado e pro outro Agora só nas palmas Pule bem alto pra direita Pule pra esquerda também Se o chapaque tem grito de guerra E vamos Vamos brincar outra vez Eu quero ouvir Agora o grito, o grito, o grito. Poderosa, gente, que coisa boa. Mais um sábado, olha que coisa legal. Um beijo bem carinhoso pra você que acordou com a vontade de ser feliz. Já escovou o dente, já? Legal, ligou a televisão e agora tá vendo o nosso programa. Não esqueça de se alimentar, hein? Olha o que eu falei. E o café da manhã é a primeira refeição que a gente não pode dizer não de maneira nenhuma. É a principal, é a refeição mais importante do dia. Porque você ficou um tempão sem comer, um tempão. Então você tem que se alimentar e muito bem. O almoço tem que ser legal, o lanche também, a janta nem precisa ser tão caprichada. Agora o café da manhã, capricha no pãozinho com manteiga derretendo, frutinha se você puder. Seu cafezinho com a sua mãe, seu pai, sua vovó, seu vovô, seu irmão mais velho faz pra você. Ou até mesmo você que já tá fazendo. Se ele mente bem, ok? Não diga não pra sua comidinha de jeito nenhum. Poxa, Samuca, caprichou? Massa do amor? Gente, que chique, massa do amor e tudo. Lindo. Isso pra tirar dente de leite é uma beleza. Você morde o dente de leite e fica. Samuca, e a musiquinha? Que é a musiquinha? Neste parque colorido, que foi feito pra você. O milênio vem chegando, com a nossa rainha na TV. Ele fica em casa fazendo musiquinha. Em casa, no metrô, entre toda a gente. É, Samuca, Samuca, hoje temos gelatina, temos maçã do amor, sanduba. Mete broca aí, Samuca, pros meus baixinhos, por favor. E pra você que já acordou, já tem um tempinho, né? Um bom dia, bem caprichado pra você. E pra você que tá de aniversário, que já recebeu um beijo gostoso da mãe, do pai, de todo mundo, parabéns! O Lucas Ferreira, que mora em Botafogo, tá fazendo dez aninhos hoje. Beijo, Lucas! O Jonathan Pereira, que faz um aninho amanhã, domingo, e mora em Canoas, Rio Grande do Sul. O Jonathan e a Carolina também. A Carolina Chaves, tá fazendo quatro anos na sexta-feira e ela mora aqui no Rio. O Carol. Peraí, quem mais tá fazendo aniversário hoje aí? Bem, gente, olha, de coração, de toda a nossa produção, de todo mundo que tá aqui, olha, muita saúde pra vocês, pra que vocês consigam tudo que vocês estão afim, ok? Muita saúde. E os presentes, assim, apareçam, sei lá, na maneira de um telefonema, de um presente numa caixinha, numa caixa grande, de um carinho. Mas o mais importante é ter saúde, viu? Saúde, saúde, saúde. Fala, palhaço, o que você quer falar? Eu queria falar um negócio. Cara, os meninos vão ganhar hoje. Peraí, peraí. Olha, olha. Olha o palhaço falando que o menino vai ganhar, olha o palhaço dizendo que ele não vai lá. Vai lá, palhaço. Pode mais ser engraçado? Tem que ser campeão. Os meninos vão ganhar de quanto, palhaço? De... É, calma aí, tá? Vai pensar, né? É, cumpadres e cumpadres, hoje nós temos muitas coisas aqui no nosso programa. Mas a pergunta é o seguinte. Vocês aí de casa, vocês acham o quê? Os meninos... Vocês aqui da plateia, menino vão ganhar? Levanta a mão que acha que é menino. Levanta a mão que acha que é menina. Aí, ó. Já era. Acho que vai ser menina pela torcida. Mas vamos ver. Vamos ver. Agora vem a pergunta. Quem vai ganhar? Menino ou menina? É hora, é hora, é hora de brincar. Menina, tô menino, espero ver quem vai ganhar. É hora, é hora, é hora de brincar. Menina, tô menino, espero ver quem vai ganhar. São as meninas! É! São os meninos! É! É! Menina, é! Menino! É! Menina, menino, menina, tô menino. E o palhaço diz que os meninos jogaram e não tem jeito, hein? Vamos ver, vamos ver. E vamos lá que as brincadeiras vão começar a rolar aqui no nosso planeta, no nosso parque. E a brincadeira é o seguinte, que cara é essa? Eu vou contar uma historinha, tá? Por exemplo, eu tava andando assim no bosque e vi um menino chorando. Aí, o baixinho que estiver brincando, vai ter que colocar a carinha chorando, a carinha vazia ali. Aí eu continuo. Aí, depois eu perguntei pro menino, que você tá chorando? Que você tá chorando? Aí ele começou a contar a história, mas ele ficou bem, muito zangado. Aí você tem que colocar a cara de zangado. Então, vamos ver, gente. Vamos lá. Vamos conhecer agora os meninos. Esse aqui é o Rodrigo, que tá representando os meninos que estão em casa e estão aqui. E aí, gente, a torcida do Rô. Rodrigo! 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 Caroline representando as meninas que vão ganhar! Vão ganhar, as meninas vão ganhar! Vou começar por quem? Carol, tá? Vamos lá, Carol? Era uma vez, um gato maluco, cara de maluco, cara de maluco. Rápido, Carol, cara de maluco, é esse? É... Quando ele via um cachorro, ficava muito zangado. Quando sua dona... Bota no dois, bota no dois. Quando sua dona brincava com ele, dava um enorme sorriso. Um enorme sorriso. E quando encontrava uma gatinha, levava um susto. Levava um susto. Ok? Menino, era uma vez um cachorro que tinha uma cara muito brava. Cara brava. Rápido, rápido. Na verdade, ele era muito triste, porque não tinha dono. Quando foi adotado por um menino, ficou muito feliz. 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 E agora ele brinca tanto que às vezes fica até fazendo caretas. Beleza. Vamos ver aqui, então. Lado das meninas. Cara de maluco. Não, né, gente? O maluco é esse, ó. Você errou. Esse não é de maluco, esse é de zangado. Cara de zangado. Você botou... Errou. O maluco era pra lá, a zangado era pra cá. Três. Dando um enorme sorriso. Vamos... Esse aqui tá legal. O enorme sorriso tá bom. Três. Quatro. Levou um susto. Não é. Susta esse aqui, ó. Uh! Aquela boquinha de susto. Que susto! Então só tem um pra você. Do lado dos meninos nós temos... Muito bravo. Certinho. Triste. Muito bem. Feliz. Legal. E careta. Ponto no placar geral para os meninos! Vem cá, vem cá, vem cá, Rô. Passou o nervosismo, né, Rô? Ganhou. E o beijo vai pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, que tá lá no salão. E pra Chacha. E pra você. O salão é esse que a tua avó tá... Bem, um ponto no placar geral para os meninos. E nada para os meninos, que começamos agora. Vem cá, palhaço. Um a zero, hein, palhaço. Vem cá, vem cá. O que que é? O que que é isso, palhaço? Eu mandaram esperar pra te entregar, mas eu vou entregar daqui. Tá com certeza? Tá com certeza. Então toma, leva. Bem, um ponto no placar geral para os meninos, nada para as meninas. Começamos agora. Lembra que nós pegamos a semana, os meninos ganharam. Na outra semana, as meninas tá um a um. E vamos ver essa semana o que que vai dar, hein. E a brincadeira agora é batalha. Batalha a parte. Vamos conhecer os meninos e as meninas que vão estar brincando, ok? Vamos ver. Temos aqui a Luísa representando as meninas. E o Júnior representando os meninos. Já sabe a brincadeira, né? Quer começar, Júnior? Fala, por favor, uma letra e um número. A, um, a, um, a, um. Ixi, perdeu dois pontos, cara. Tu nem ganhou nenhum, já perdeu dois. Menos dois pra tu, então. Vamos lá, Lu. Vamos lá, Luísa. Dois, ó. Ai, que boa sexo. Dois, ó. Qual é o oposto de fino? Gordo. Não, garoto. Tá fino, grosso. Agora errou. Então, zero. Menos dois pra tu, zero pra ela. Vai. E, dois. E, dois. Ixi, cinco pontos. Cinco, nove. É chuchado. Cinco. Tu tinha menos dois, agora só tem três, tá? Vai lá, Lu. Quatro, U. Ai, quatro, U. Ganha dois pontos. Aí, o que ele perdeu. O que ele perdeu, tu ganhou. Então, tá três a dois. Vamos lá, Júnior. Dois, é. Dois, é. Dê uma gargalhada. Vai, uma gargalhada gostosa. Vai, vai, Júnior. Ok, valeu, valeu. Valeu. Valeu, não valeu? Valeu, né? Valeu, valeu, gente. Valeu. Então, olha, mais dois pontinhos. Então, agora tu tá com cinco. Cinco a dois. Vamos lá? Lulu. Três, I. Três, I. Qual é o esporte a que estas figuras estão relacionadas? Basquete. Beleza, beleza. Olha lá, Júnior. Três, O. Três, O. Ih, perde o ponto. Tá empatado. Olha, cara, tá quatro a quatro. Como é que tu me dá uma dessas, cara? Quatro a quatro. Cinco, E. Ó, presta atenção. Cinco, E. Cinco, E. Para que servem as figuras abaixo na sua casa? Para passar roupa. Para passar roupa. Beleza, beleza. Começamos com ele e tem que terminar com ela. Então, ponto no placar geral para as meninas. Se elas tivessem perdidas, já era. E os meninos já tinham marcado. Mas um a um no placar geral. E o beijo para quem, Lulu? Para minha mãe, para toda a caravana de Paraíba do Sul. Para o meu pai, que é também para você e para a Sá. Obrigada, Lulu. Parabéns ao seu presente aí. Então, nós temos um a um no placar geral, hein, gente? Um a um. Agora vamos ver quem vai fazer o transformirinho. Vamos ver? Está feliz, Carol? É a primeira vez que eu venho. Ah, espero que você goste muito, então. Carol, por favor, dê uma olhadinha ali para a câmera 3, assim, ó. Assim, fica assim. Vamos fazer o antes e o depois da Carolina. Ok, Carol. E daqui a pouquinho, vai por ali. Cassiana, por favor, olhe para cá. Para cá, para a câmera 3, isso. Vamos fazer o antes. E o depois da Tassiana. Aí, Tassiana. É Tassiana, tá, Rob? Tchau, Tassiana. Beleza, hein? Então, olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais. E presta atenção como é essa música. Olha, dançando o country. Vim aqui cantar, vim aqui tocar, pra você curtir. Como é que faz? Como é que faz? Passo pra cá, passo pra cá, passo pra lá, passo pra trás. E não aprendeu, preste atenção como é que faz. E na brincadeira, pela noite inteira, sem hora pra acabar. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos se inscrever, pra poder ganhar uma super bicicleta. Provação, Xuxa 2000. Se você ainda não me entendeu, preste atenção. Vem de novamente, eu sou dançando o ritmo dessa canção. Essa dança, a festa é cheia de alegria, cheia de paixão. Sinta o som do country nessa melodia no seu coração. Sinta o som do country nessa melodia no seu coração. Vamos lá, todo mundo. De novo. Um passo pra cá, passo pra lá, passo pra frente. Deu uma voltinha, como na cintura, pra dançar com a gente. Um passo pra cá, passo pra lá, passo pra trás. E na brincadeira, pela noite inteira. Senhora pra cá. Tirando leite agora, gente. Tão sangro, Pião. Tão sangro, Pião. Tão sangro, Pião. Dança a pião! Tcharam! Um bom livro é como um grande amigo. Cuide dele com carinho. O futuro é aqui. E aqui também tem a maravilhinha. Paquita, geração 2000. E apresentadoras de geração, só que se vai coando. Preste a visão que agora eu vou ensinar. A pular amarelinha você vai gostar. Já começa a brincadeira desenhando no chão. Ou do caso de maneira, siga a numeração. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Chame a prima, chame irmão, bate na porta da vizinha. Chame todo mundo pra brincar de amarelinha. E agora uma pedrinha você tem que arranjar. Pra jogar em cada fase a boa sorte, vamos lá. Vai e volta até o começo, siga tudo que eu disser. Não pode pisar na casa que a pedrinha aí estiver. Até chegar ao céu, vai pulando no pessoal. Nesse jogo de equilíbrio, quero ser quem é o melhor. Amarelinha é uma brincadeira fácil pra ter telo. Amarelinha pulando, pulando até chegar ao céu. Amarelinha é uma brincadeira fácil pra ter telo. Amarelinha pulando, pulando até chegar ao céu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vamos brincar, galera. Vamos! Como é que é o nosso placar aí? Ai, um a um, gente. Quem ganha? Quem faz desempate isso daí? Menino! 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 Gente, gente, gente. Estão atacando sério. Agora, a brincadeira é o seguinte. A Corrida do Saci. Eles vão estar naquele lado lá, né? Mas eu vou apresentar primeiro a vocês. Depois eu explico a brincadeira. Deixa eu mostrar aqui. Essa daqui é a Pamela, representando as meninas. Adriana. Marcela. Do lado dos meninos, nós temos Henrique. Michael e Vinícius. Agora, vem cá, por favor. Fiquem aqui assim, ó. De uma linha assim, assim, agora. Pra cá, todo mundo. E aí, quando eu apitar, vocês vão vir até aqui. E vão pegar o tênis de vocês. O companheirinho aí de vocês, tá? Só de um pé só. Ó, pá, 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 pá. Pegou? Voltou. De um pé só. E começa a calçada. Aí, depois, faça de novo essa fila. Meninas e meninos. Quem vencer primeiro, ou quem fizer isso primeiro, vence, hein? Boa sorte. De um pé só, hein? De um pé só. Vai e volta. Beleza. De um pé só. Clean, a gente gosta assim. Clean é a primeira empresa, terceiro. Conforto em todos os seus calçados. Esse selo garante a saúde e o conforto dos seus pecinhos. Vou fazer uma peixinha. Ponto no placar geral para os meninos. A pampa, ela demorou. Não amarrou a ira. A Adriana empivou pra dentro. Não deu certo. Então, ponto no placar geral para os meninos. Dois para os meninos, um para as meninas. E o beijo vai pra quem, Vinícius? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha madrinha. E, principalmente, pra você e pra Ságio. Obrigada. Aqui, 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 o presente aqui. E o beijo vai pra quem, mãe? Pra minha mãe, pra minha irmã. Caravana de auge. Especialmente pra você e pra Ságio. Pra minha mãe, pra você. E, principalmente, pra você. Pra Ságio. Obrigada. Então, dois pontos pra caravana. Para os meninos, um para as meninas. Gente, que máximo, hein? Quem tá, Super Russo? Será que tem alguém aí? Tem alguém que tem baixinho e baixinho em casa? Vai lá, vai lá, Russo. Vai lá. Vai lá, Russo. Super Russo em ação? Super Russo! E vocês vão ver um pedacinho da peça teatral. É uma comédia musical que fala sobre a importância da higiene pessoal. Eles estão no Teatro do Leblon, Rua Conde de Bernadotte, 26, sábados hoje, amanhã, domingo, às 5 horas da tarde. Ingresso, 12 reais. Vamos ver um pedaço da peça O Menino e as Bactérias. As Bactérias estão cegando, muito cuidado, estão se espalhando. As Bactérias estão cegando, elas vão apagar, são de até que há. Nós precisamos encontrar aquele menino com urgência. Nós precisamos evitar o ataque das bactérias no corpo dele. Mas como, Dr. Rockwell? Não sei. Não sabe? Não sei. Mas o senhor sabe tudo? Tudo sobre saúde. Quase tudo, tem coisas que não dependem de mim. Eu não posso fazer nada, aquele menino nem banho quer tomar, precisamos encontrar ele. Mas, doutor, nós precisamos que todos saibam como tomar banho corretamente. Mas, para isso, precisamos de uma criança que nos ajude, doutor. Uma criança. Aqui. Aqui. Ah, nós já vamos mostrar como é o banho corretamente. Vocês já vão aprender. Banho, por favor, amor. Lava bem, esfrega bem. Lava bem, esfrega bem. Lava bem, esfrega bem. Lava bem, o banho vai, faz o gelacarar. Faz o gelacarar. Ah, que delícia. Obrigado, rapaz. Agora que tomamos o banho, secamos bem, essa falta de ser uma roupa limpa. E só assim, com banho tomado e roupas sempre limpas, é que manteremos as bactérias bem longe da gente. É verdade. Missão comprida. Obrigado. Muito bem, gente. Oi, Adriana. Oi, tudo bem? Tudo bom? Então, vocês estão no Teatro do Leblon, com acordo de Bernadotte, 26, sábados e domingos, às 5 horas da tarde. Ingressos, 12 reais. Vocês fazem projeto escola? Fazemos. E os interessados, é só ligarem para o telefone 579... Não, Rio de Janeiro, então é 0... Rio de Janeiro. ...X21... ...579-2724. Aqui, ó. É o programa, a capa do programa. É o programinha da gente. Minhas bactérias. É uma campanha sobre o IGN, que nós queremos mostrar para o Brasil inteiro. Estamos atrás de apoio, empresas que estiverem interessadas, escolas, tudo mais. Tá bom? Para poder ensinar a IGN a todas as crianças. Legal. Então, tem um grupo de balé bem grande, a gente tem uns três aqui. Quer dizer, na realidade, se vocês levarem as bailarinas e os três, vocês já estão levando o show inteiro. O que muita gente faz pensar, nossa, mas é tanta gente para levar para a cidade que nada, eles fazem de tudo. Entendeu? Então, levam aqui, ó, na boa. Ainda tem super-herói, é uma delícia. É, é uma delícia. Doce tempo de espetáceo. 50 minutos. 50 minutos. Então, olha, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Boa sorte para vocês, tá? E, olha, legal, valeu. Obrigadão. Obrigado a você. Até logo. Até logo. E o nosso programa continua com muita coisa legal. Você está fim de brincar? Vamos ver, então? Temos o Rodrigo representando os meninos. Boa sorte, tá, Rô? Relaxa, fica frio. E temos aqui a Amanda representando os meninos. Já sabe como é a brincadeira? Presta bem atenção nessa figura e tenta colocar as coisas que estão aqui e ali para fazer igual, hein? Tá a mesma coisa, tá, Rô? Presta atenção aqui e tenta colocar ali. Boa sorte, boa sorte. E... Vamos nessa. E o tempo está passando. Essa de sadia, de saborosa, de suculenta. Cubinho sadia, nuggets e hambúrguer. Olha o tempo passando, gente. Chegou a bandinha da Xuxa E os baixinhos vão atrás Bem, você também vai ser demais Chegou a bandinha da Xuxa E os baixinhos vão atrás Sem você também vai ser demais Parou? Beleza, beleza. Fica mais um pouquinho pra lá, Rô. Fica pra lá, vamos ver. Ele colocou, ó. Um, dois, certinho. Dois, três, certinho. Aí, quatro, certo. Cinco, certo. Seis. Ele colocou nos judares certos. Então nós temos seis, né? Fez isso aqui, né, não? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá certo. Seis. Então agora vamos lá para a manga. Cadê a manga? Sol, Amanda. Não deu pra fazer mais? Eu vi as paquitas te ajudando tanto Grito Amaral, galera. Então ponto no placar geral para os meninos. Perfeito, Rô. E o beijo vai pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você, pra Sasha. Obrigada, Rô. Como a Sasha recebe beijo, né? Bom. Três pontos no placar geral para os meninos, um para as meninas. Três a um. Olha só, gente. Deixa eu contar aqui o que a Sasha faz. Ela tá tão acostumada a chegar nos lugares e as pessoas baterem palma pra ela. Porque ela chega no lugar, quando ninguém bate palma, ela faz assim. Pedindo, né? Ela chega na cozinha, olha pros cachorros, faz assim. Os cachorros baterem palma pra ela, pra todo mundo bater palma. Vocês estão acostumando mal. Onde ela vai? Todo mundo... E agora ela chega nos lugares, e ó. Viu? Ela se olha no espelho e se beija. Ela se ama. Vamos brincar agora de múmia. A brincadeira da múmia, nós temos o Aziz representando os meninos, o Eduardo e o Léo. Gente, essa múmia ficou verde, né? Beleza? Esverdeou. Vocês alaranjaram? Juliana representando as meninas, Rafael e Thaísa. Vamos conversar por quem? Pelos meninos? Então, por favor, fica um pouquinho mais pra lá. Você vai um pouquinho pra cá, Léo. Isso. Vamos ver. Segura aqui, por favor. Já sabe como é que é brincadeira, né? Tem que sair assim. Não pode fazer assim, tá? E cuidado com a ponta, tá bom? Atenção. Olha o pinho. Vai enrolado, vai enrolado a coisa. Aqui, Guido. Segura a ponta. Segura a ponta. Tá caindo no chão, tu vai pisar. Vambora, vambora. Cuidado pra não pisar, cuidado pra não pisar. Rápido, olha o tempo. Aqui, toma, toma. Segura a ponta, segura a ponta. Segura a ponta. Parou, 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 parou. Foi muito bom, hein, Du? Muito bom. Tá tonto, cara? Mais ou menos, relaxa aí. Segura aqui pra mim, por favor. Vamos ver. Como é que vai ficar desse lado, hein? Conseguiu abrir? Tá aqui, tá aqui embaixo. Segura aqui, por favor, Rafaela. Atenção. Segura a ponta, hein, Rafaela. Não deixa a ponta sair. Segura a ponta pra não empolar. Olha a ponta, olha a ponta pra não pisar. Cuidado, revando. Olha a ponta. Rápido aqui, aqui. Olha a ponta, olha a ponta. Ai, olha a ponta, segura a ponta. Você vai cair. Vai, não, volta, vai. E aí, volta, segura a ponta para as meninas. Vai. E o prejuízo vai pra quem? Vai pra todos os crianças doentes. Especialmente pra você. Que lindo. Pra minha mãe, pro meu pai, pro meu colégio, pra minha família, pra minha professora e pra Ivi. Especialmente pra você e pra Sars. Opa. Obrigada. E o beijo pra quem, Rafaela? Pra minha mãe, pro meu pai, pra você e pra Sars. Obrigada, Rafaela. Três pontos pra casa geral, para os meninos, dois para as meninas. Olha, hein. Três a dois. Temos mais uma brincadeira agora. Será que vai empatar? Ou será que os meninos vão de novo disparar? A brincadeira é o seguinte. Qual é a cor? Vou apresentar primeiro os participantes, ok? Pra depois vocês saberem a brincadeira. Mas presta atenção que pode empatar, hein? Faça a torcida na sua casa. Vamos ver como é que vai ser o esquema aqui. Cadê? Vem cá. Esse daqui é o João representando... Vem cá, João. Pode ficar aqui, João. Isso, João. Fica aqui. Esse é o João representando os meninos. E essa aqui. Vem cá, Andressa. Essa é a Andressa representando as meninas. Ok. Pega aí, João. Segura aí, Andressa, os seus pincéis. Lá vou eu, hein. Lá vou eu. Presta atenção, hein. Peraí, ainda não, ainda não. Olha lá. Fica olhando, fica olhando. Peraí, ainda não, ainda não. Só a última vez agora. Vim aqui cantar. Vai! Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Vai! Como é que faz a nossa rapaz Na dança do country Não ficar parado Ou encostado Pode enxergar Vai formando a fila Que eu vou cantando Pra você dançar Vai formando a fila Que eu vou cantando Pra você dançar Não posso pra cá Não posso pra lá Não posso pra frente Não posso pra frente Não posso pra frente Tá faltando uma Tá faltando uma aqui, ó Eu vou botar de minha bola Na pintura Pra dançar com a gente Não posso pra cá Não posso pra lá Olha o tempo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Parou! Fica ali pra mim, por favor Fica pra lá Aí Ai, ai Vamos lá? Amarelo Ok Rosa Ok Preto Ok Laranja Ok Azul Ok Vermelho Ok Que demora, hein, Ju Vamos ver do lado das meninas Verde Ok Rosa Ok Amarelo Ok Rosa Ok Preta Ela já dançou ali Pois é, cara Sinto muito, Andressa Porque ele foi muito bom Ponto no placar geral Para os meninos Tu sempre foi assim? Bom assim de memória? Tu nunca tinha feito um tipo de brincadeira assim? De guardar as cores? De guardar número? Nunca Ah, eu tô muito bom Parabéns E o beijo é pra quem, João? Pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão Especialmente pra você e pra Sátia Parabéns, João Você foi, ó, perfeito Nove anos só, João Tem quatro pontos no placar geral para os meninos Dois para as meninas Quatro a dois É modo? E eu crente que ia ter um empate agora Vocês estão achando que eu tô com cara de quê? Porque sua orelha é tão grande É pra te escutar melhor Eu sou grandão, pesadão, comilão Mas eu sou feliz Feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Eu sou grandão, pesadão, comilão Mas eu sou feliz Feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Nunca parece uma pizza gigante Minha orelha é muito grande Eu sou muito elegante Eu sou de circo Eu sou famoso Eu sou muito e bom e que eu faço com a ponta do nariz Eu sou de circo Eu sou de circo Eu sou de circo E eu sou de circo E eu sou de circo Eu sou de circo Eu sou de circo Eu sou grandão, pesadão, corbilão Mas eu sou feliz, feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Eu sou grandão, pesadão, corbilão Mas eu sou feliz, feliz Eu quero ver você fazer o que eu faço com a ponta do nariz Meu pé parece uma pizza gigante Minha orelha muito grande e eu sou muito elegante Eu sou discípulo, sou famoso, sou artista, dançarino, equilibrista Eu sou até comediante, eu sou bulonço, gosto de amendoim De uma bocada com um saco de capim De fora e só, dentro, toda uma piscina Quando a reversão termina, vinte filhos de pudim Eu sou enorme, o meu nome é elefante E meu coração gigante, eu cabi dentro de mim Eu tenho o orelhão, eu tenho o maricão E cabe o moniqueiro dentro do meu coração Eu tenho o orelhão, eu tenho o maricão E cabe o moniqueiro dentro do meu coração Eu tenho o orelhão, eu tenho o maricão E cabe o moniqueiro dentro do meu coração Eu tenho o orelhão, eu tenho o maricão E cabe o moniqueiro dentro do meu coração Amigo não é aquele que chora na despedida E sim é aquele que nunca diz adeus Olha a maçã, maçã baratinha, mais barata no mercado Não compre lá atrás, lá atrás tá chá de bicho Aqui tá fresquinha, mais barata no mercado Olha a fresquinha, fresquinha, acabei de pegar Vem freguesa, pode vir freguesa Tá cheio de bicho lá atrás, compre aqui Maçã, mançana, mançana, maçã, mançana Maçã Ô gente, sorvetinho gostosinho Vocês no calorão desse aqui, com o bucho pra cima Vem tomar um sorvete, vem Esse sorvete tá delicioso Uh, moça bonita não paga não Então, temos aqui o... Temos a Vitória, a Vitória representando as meninas E o Gabriel representando os meninos Já sabe, olha a figura e tenta fazer ele pãozinho, tá? Ok? Boa sorte, Gabriel, boa sorte, atenção Olha o tempo passando Olha o tempo passando Isso, beleza O padre Mecheta e a princesa Isabel Aprenda com a turma da Xuxinha, vai Baruel Descobrindo o Brasil É uma super promoção que você não pode ficar fora E aí, os meninos ganharam! Rangles, você ganhou, eu tava bem olhando pra Vitória ali Nem vi que você já tinha terminado, hein, Gabriel? Você foi muito bom E o beijo vai pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai Pra Tia Cátia, principalmente pra você e pra Sancho Aqui, Gabriel, olha só quanta coisa que você ganhou, Gabriel Um monte de pesitos e um monte de coisa Brinquedo, bola Parabéns, Gabriel Menos, né, gente? Menos, menos 5x2 para os meninos Mas não quer dizer que ganhou furia toda, assim, né? Cadê a torcida das mulheres? Estão perdendo, mas a gente tem torcida Vocês estão vendo, né? Olha só, cadê a torcida das mulheres? Felipe, relaxa 5x2, gente Brincadeira, a gente continua agora a batata quente A Bárbara já tá até com a batata na mão Bárbara representando as meninas que estão perdendo Viu, Bárbara? Não tô a fim de te pressionar, entendeu? Não se sinta pressionada Mas é bom você ganhar, tá? Danilo Que é sempre a culpa do Danilo aqui Tudo que acontece aqui no programa é culpa do Danilo Então você pode perder que não tem problema, tá, Danilo? Quantos ovos uma galinha põe por ano? 10 Mil Mil Quinhentos Quatrocentos Seis Cento e vinte Cento e cinquenta É, cento e setenta Cento e noventa Cento Cento e cinquenta Duzentos e cinquenta Quantas horas a girafa dorme por dia? O que ela tem pra você dançar? Oito 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 Sete Cinco Quatro Três Dois Duas horas Quantos ossos formam o esqueleto da cabeça? Quatro, três, cem, cinquenta, quarenta, trinta, dez, onze, vinte, vinte e um, vinte e dois Vinte e dois Ponto no placar geral para as meninas Hino, hino, hino Aqui o pé do Danilo Passou Danilo Danilo, passou para a mãozinha dele, estourou na mão dele Mas a menina me deixou nervosa, ela não falava Menos, ela já ia para nada, mas ela ia lá Quer, né? E o beijo vai para quem? Para minha mãe, para o meu pai, para a minha prima, para o meu padrinho, a tia Verônica Que sem eles eu não poderia ter vindo aqui Para a minha família inteira, para a caravana de paraíba-dus Parabéns, tá, Bárbara? Aqui está a sua brinquedinha de bola O grito, o grito, o grito dos homens Peraí, ainda não acabou Já acabou, Roberta? E por que que é ser o grito, o grito, o grito dos homens aí, Felipe? Cinco pontos no placar geral para os meninos Três para as meninas Cinco a três, quer dizer Quantas brincadeiras mais nós temos? Mais duas? Pode empatar Ai, que nervoso Pode empatar Não, não, não vamos ficar sofrendo Pode ser que aconteça outra coisa Os meninos que percam e daí o menino já ganhou, né? Mas vamos ver Vamos ver Falando em vamos ver, olha o que vocês vão ver aqui, gente Pequenos instrumentistas Pequenos instrumentistas é o seguinte, gente Preste atenção Se você tem até 15 anos Eu falei isso, aula do passado, 12 Perdão, errei 15 anos, tá? E toca algum instrumento Mande uma fita VHS Para a caixa postal 70.515 CEP 22.541 Tracinho 970 Esse númerozinho que você está vendo aí, ó E venha mostrar o seu talento aqui no nosso parque, ok? No final de cada mês O maestro vai escolher quem melhor se apresentou E no final do ano será escolhido O melhor entre os melhores instrumentistas do parque Que ganhará uma bolsa de estudos Em uma escola de música Ficou com o dedinho coçando, né? Pois muito bem Olha só Você que já vai mandar pra gente Com quem que você vai estar concorrendo Ele tem 14 anos E é o Felipe Novelo E Felipe Felipe, você tem 14 anos E há quanto tempo você toca, hein? Há uns 3 anos Quanto? 3 3 anos É difícil, né? Mais ou menos E como é que tu entrou nessa? O que que foi? Você vinha em algum lugar e gostou? Como é que é? Ah, meu pai tocava Ele me ensinou Me ensinou um pouquinho Eu fui pra arte e música Pois muito bem Então vamos ouvir O Felipe Novelo O que é que é que é que é que é que é a música? Tchau, tchau. Filipe Noveiro 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 Morto! Vivo! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Morto! Puxa vida! Vivo! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Vivo! Gente! Vivo! Calma! Aqui já dançou! Aqui! Vivo! Vivo! Você fez assim! Eu vi! A tua produção também tá falando que sim! E ela também? Ela também? E aí? Quem foi? Quem foi? Os três! Então é... Quem é que tava aqui? Felipe, volta e sai ele. Ok, então desculpa, vamos lá. Menina, olha a responsabilidade. Mairo, pelo amor de Deus, não se sinta oprimida, não, entendeu? Mas, ó... Ai, meu Deus. Fico! Morto! Morto! Caiu um ponto de... Vivo! Vivo! Morto! Morto! Vivo! 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 Ai, a visão que ele... Ai! Ó, fica calma, tá? Fica calma, tá? Fica calma! Vivo! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Vivo! morto, morto, vivo, 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 morto, morto, vivo, vivo, morto, 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 desvaiado. Peraí, para Danilo, calma, só mais 10 segundos, vivo, vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, ponto, menina, menina, os meninos ganharam! Peraí, para Danilo, calma, só mais 10 segundos, vivo, morto, 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 mort É, seis pontos no placar geral para os meninos, quatro para as meninas. Hoje os meninos. O grito, o grito, o grito dos homens. Esse grito dos homens não está com nada, faz grito dos homens. No geral, no geral, no geral, dois pontos para os meninos, um para as meninas. Primeiro os meninos ganharam, depois os meninos ganharam, agora os meninos ganharam de novo. Então tá dois a um, hein? Presta atenção, hein? Presta atenção porque nós estamos... Semana que vem, se acontecer... Se acontecer semana que vem, nós devemos ganhar dois a dois. Aí vai ser... Vai comer aqui, vai ser uma briga de tanto menino contra... Gente, vamos dançar e vamos cantar? Essa música é nova para vocês aprenderem, ok? É da minha budinha. É a bandinha da Xuxa. Vamos lá. Tampe e limonada são as mães-se. Tampe e limonada são as mães de madrugada. Chegou a bandinha da Xuxa E os baixinhos vão atrás Vem você também vai ser demais Chegou a bandinha da Xuxa E os baixinhos vão atrás Vem você também vai ser demais Tem um mundo todo forte Quando toca trem no chão E a tuba, a bola, o bolso Um tremendo dozeão A flautinha tão fininha É tão doce de chutar Carol levanta o pique E vai, 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 vai Chegou a bandinha da Xuxa E os baixinhos vão atrás Vem você também vai ser demais E o trato todo troca Vou rodando a marcação A corneta vai tocando A melodia da canção O piano e o pouquinho Vão rodando pra quebrar Puxa o carro Puxa o carro Puxa o carro Entra na dança E faz a banda balançar Chegou a bandinha da Xuxa E os baixinhos vão atrás Vem você também vai ser demais Vem você também vai ser demais Chegou a bandinha da Xuxa E os baixinhos vão atrás Vem você também vai ser demais Vem você também vai ser demais Chegou a bandinha da Xuxa Chegou a bandinha da Xuxa E os baixinhos vão atrás Vem você também vai ser demais Chegou a bandinha da Xuxa E os baixinhos vão atrás Vem você também vai ser demais Um amigo É um presente que você dá a você mesmo Então agora vamos ver Transformirim Vamos ver a Carolina e a Tarsiana Vixe meninas Nós somos modelões Que isso Olha As patricinhas vão às compras Estão no shopping ali Vá valer Uau Vem cá Vem cá Quem foi primeiro? Caroline Vem Carol Menina Você tá pronto pra uma super festa Tem que sair daqui e arrasar Eu tive bastante fotos Pra guardar Vamos olhar ali Carol Na câmera 3 Pra ver o antes E o depois Da Carol 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 Você linda você era Mas que você ficou lindona Você ficou Viu Carol Uau E o beijo vai pra quem? Pra minha mãe Pra meu pai Pra caravana de olaria Especialmente pra você e pra Sasha A Tarsiana agora Tarsiana Cuidado com a postura Tarsiana Fica retinha De jeito que você tem Olha aqui pra câmera 3 Ali Carol Tarsiana Aqui pra câmera 3 Aí O antes E o depois Da Tarsiana 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 Ele cortou bem teu cabelo Tu que deixou Tu que pediu Menina Mas tá lindo esse cabelo Ela que cortou bastante E o beijo vai pra quem? Pra minha mãe Pro meu pai Pra caravana de auge E pra tia Rosário Parabéns Tarsiana Lindo Vocês estão preparados Pra cantar e dançar? Matão de verdade Toma lá gente Panta Eva O coração se acaba Agora meu povo Se joga Vá! Venha pra cá Não marque bobeira Que o meu balanço Não é brincadeira Venha pra cá Não marque bobeira Que o meu balanço Não é brincadeira Pega no timbal Caia na sungueira Com essa galera Vou até quarta-feira Pega no timbal Caia na sungueira Com essa galera Vou até quarta-feira Vite aí Mostra as mãos Bate palma Sai do chão Vite aí Mostra as mãos Bate palma Sai do chão Você que tá de fora De pisa pode chegar Eu te vejo cheio Vem correndo decolar Tão muito lá de lá Não grita aí Não grita aí Não grita aí Não grita aí Vai, vai, vai Tão muito lá de lá Você que tá de fora Se quiser pode chegar Eu te vejo cheio Vem correndo até o céu Tão muito lá de lá 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 Que bonitinha Já tá grudada aí Não é que ela não é bobo nem nada Não, ela tava tirando foto da mãe dela Ela tava bem tirando foto Tá toda feliz Porque ganhou uma máquina fotográfica hoje Tá dando uma de fotógrafa Já tirou foto de todo mundo? Legal. Gracinha, né? Então, jóia, graças a Deus. Trabalhando muito, quero trabalhar muito mais, sentindo o carinho desse público maravilhoso. Estou super feliz. Que bom estar aqui de novo com você. Fico muito feliz em saber que o público agora está te recebendo, não só com sorriso, mas sim de braços abertos, batendo palmas para você. É difícil, né? Entrar em um lugar. É super difícil. É uma batalha. Oi, gente. Sai, sai, sai. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada. Parabéns, Ju. Parabéns pelo seu sucesso. Obrigada, Xuxa. E parabéns a você por conseguir fazer tantos programas lindos que cada um que eu venho me apaixona. Obrigada mesmo. Obrigada. Fiquem com Deus, tá? Fico super feliz. Você me dá de fora, se quiser pode chegar. Bora, bubu. Tchau, gente. Obrigada. Deixa eu mandar beijinhos aqui, olha, bem gostosos para Mariana, de dois meses. Mari. Caroline, a gauchinha, de um dia. Olha só, gente. Que dia. Olha, ela é caberruta pra caramba. Amanda, de seis mesinhos. Nossa, esse quatro tem baixinho, baixinho, cotoco, né? Jennifer, de seis meses, que mora em São Paulo. Jennifer. Olha, que coisa mais linda, gente. João Vítor e João Pedro, de três anos, que moram em Minas Gerais. Esse aqui já ralou o queixo todo, olha, que deve cair. Sabrina, de quatro anos, que mora no Rio de Janeiro. Podem mandar também suas cartinhas com fotos. Escreva assim, fotos, que nós vamos botar aqui no nosso quadro. Obrigada, Paquita Marcela. Ah, eu quero mandar um beijo também pra Catarina. É, do Galo e da Val. Val, parabéns, Galo. Sei quanto vocês esperaram por esse anjo. Curtam bastante agora. Bem-vinda, Catarina, minha baixinha. A Andressa, da Vila da Penha, manda um abraço para... Os companheiros do seu grupo Pop Show de Caixinhas. Tá aqui o recadinho, ela tá participando do nosso programa e pediu pra mandar o recado. Um beijo pras caravanas que vieram da Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Brigadão. Austin, Rio de Janeiro. Olaria, Rio de Janeiro. Colégio Rio Doze, obrigada. Um beijo para o Juan Pablo, Rio de Janeiro. Mariana Pereira, Jennifer Marques e Santos, São Paulo. Ok? Dado os recadinhos que vocês tinham pedido agora. Deixa eu ver o beijinho. Deixa eu dar na Marcela, meu, que a Marcela chegou pra mim e disse assim, cadê a minha Xuxa? Olha aí, Marcela. Onde tá a minha Xuxa? Ela fala assim... Deixa eu dar na sua mãozinha aí pra você guardar. Dá um beijo na Micaela, na sua irmãzinha. Só tem um aninho e não pode vir no programa. Aguarda, aguarda. Aguarda. Toma. Ficou a Marcinha dela? Ficou? Ai, que amor. Guarda, guarda o beijo que ele vai sair pro homem. Guarda o beijo. Legal. Xuxa, lutei pelo meu sonho, estou aqui Por favor, tire uma foto comigo Te amo, Júnior, Eliana, Edilene e Edson Eu já tinha perguntado Deixa perto pra eu poder mostrar, olha que lindo Obrigada, viu gente, obrigado pelo carinho de vocês Obrigada por vocês terem vindo Que Deus proteja todos vocês Eu sei que muita gente veio aqui no nosso programa pela primeira vez Tem algumas pessoas que já estão vindo pela segunda, terceira vez Xuxa, você é maravilhosa, Natália Obrigadão, gente Pra terminar nosso programa eu vou contar um pedacinho de uma música chocante Desculpa, Nostradamus Mas nós sobrevivemos Profecia Todos os profetas já anunciaram Que em finos tempos já tem de hora Mas tem muita gente destruindo tudo agora Quando o homem mata A natureza morre O ódio fica cheio A paz fica vazia Só a nossa força Vai mudar a profecia O fim do mundo é A violência cega A violência cega A violência cega A violência cega Cause em zuz A violência cega Mas tem muita gente чем É esperança Vamos ver o mundo Tem os olhos de uma aliança Preste a visão No seu coração Faça o bem e veja o amor Crescer Desculpe, nós trabalhamos Mas nós vamos sobreviver Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh O fim do mundo é A violência cega A fome que Manda uma nação O fim do mundo é Trevente sem futuro Guerras que trazem A destruição Mais uma canção Na escuridão Pode acender uma esperança Vamos ver o mundo Tem os olhos de uma aliança Preste a visão No seu coração Faça o bem e veja o amor Crescer Desculpe, nós tradamos Mas nós vamos sobreviver Obrigada, gente Valeu! Nave Xuxa se despedindo da terra Beijinho, beijinho Tchau, tchau O futuro é aqui! 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 Obrigado.